Eu comecei a estudar renda fixa depois de um colega me abrir os olhos para isso. Pois é. A maior parte das pessoas não tem noção de que é na renda fixa que está a maior parte dos ganhos. Infelizmente, o Brasil é uma perversão da realidade econômica. Em nenhum país do mundo normal, a renda fixa vai ganhar mais do que a renda variável. Por quê? Porque o risco é muito menor na renda fixa. Portanto, aquilo que tem menos risco remunera menos. Essa é a realidade econômica no mundo. O Brasil, assim como Jabuticaba, nós temos só no Brasil, pelo menos até onde eu sei, e também temos essa perversão econômica de que a renda fixa paga mais do que a bolsa. Não é esse mês, não é o mês passado, até porque nesses últimos dois meses perdeu, em novembro e dezembro perdeu a renda fixa. Mas quando você bota os gráficos de anos, você vê que a bolsa perde da renda fixa há muitos anos. E se você botar os últimos 30 anos, perde direto. Perde direto. Então, essa é a realidade. A verdade é, algumas pessoas vão faturar muito dinheiro na renda variável, mas a imensa maioria das pessoas não. Ou ela vai faturar mais ou menos do que o Ibovespa dá, pouca coisa de diferença, ele não vai ter um alfa em relação ao Ibovespa, ou até menos do que o Ibovespa. Enquanto que o CDI, e olha, estou falando só do CDI, não estou falando de outras coisas mais arrojadas em renda fixa, paga muito mais do que isso. Está aqui. A solução para a maior parte das pessoas físicas está na renda fixa, e não na renda variável, embora as pessoas achem que é na renda variável que elas vão ficar todas ricas. Porque o que o cara vê, é engraçado isso, a seletividade das pessoas é muito interessante. O que as pessoas veem é isso aqui. Quem comprou o Prio, aqui, por exemplo, aqui, fez um pivô de alta, o cara comprou aqui, o cara está ganhando 8 mil por cento, aí o cara olha e fala, porra, eu podia estar ganhando 8 mil por cento em Prio, cara, tal, beleza. É, só que você, um, você não vai comprar todo o seu patrimônio em Prio, nunca você vai fazer isso, só se você for completamente retardado, maluco, doido. Ninguém vai botar todo o capital em uma empresa só. Assim como essa empresa subiu, ela podia ter falido, pense, aquela do Ike Batista, que também era uma empresa de petróleo, também fazia um movimento excepcional e quebrou. Então, ninguém bota o dinheiro todo no negócio só. E aí o cara pensa, vou ganhar 8 mil por cento. Não, não vai. Porque você vai comprar outras ações. Essa aqui subiu 8 mil por cento, outras ações que você comprou, subiram, sei lá, 100. A outra subiu 200. Aí você vai fazer o seguinte, bom, eu tive uma que subiu 8 mil por cento, e eu botei nela, porque você era... Que empresa era Prio nessa fase aqui? Desconhecida. Você não ia botar nem 30 por cento do seu capital aqui. Você ia botar, sei lá, 1 por cento, 2 por cento. É como se você hoje comprar umas empresas aí que você nunca ouviu falar, nunca ninguém ouviu falar. Aí o cara pega e... Eu botei 8 mil aqui. Não tem nada a ver com 8 mil. Então o cara bota aqui, sei lá, 1 por cento do capital dele. Os outros 99, ele vai diversificando aqui e ali e tal. Esse 8 mil por cento de ganho é diluído. Então mesmo o cara que deu muita sorte, comprou Prio aqui embaixo, ele não ganhou 8 mil por cento na carteira dele. Ele ganhou 8 mil por cento em Prio. Mas ele não ganhou na carteira. Na carteira ele vai ter ganho o quê? 300 por cento, 200 por cento. E isso que ele fez uma aposta sensacional em Prio. Ou ele pode ter comprado, por exemplo, Magazine Luiza. Na mesma época, 2000, aqui foi quando? Esse pivô foi em início de 2017. Vamos ver. Aí ele botou em Magazine Luiza, que era essa sim, uma empresa conhecida, em 2016. Aí o cara botou a grana lá em Magazine Luiza, em 2016, início de 2017, aqui. Quanto que ele ganhou? Ele chegou a ganhar 6 mil por cento. O cara fala, porra, é muito bom. Pois é, só que agora ele não está ganhando 6 mil por cento, agora ele está ganhando 360. E ele não saiu, por que ele iria sair? Ele é buy and holder. E agora ele está ganhando 300 por cento. Então, os 8 mil dilui com esses 300 e pouco. Sendo que aqui, é muito provável que ele tivesse botado mais grana do que em Prio, porque essa empresa era conhecida. Prio não. E essas são as que subiram. Você pode ter colocado grana, por exemplo, em alguma coisa que não subiu. Você pode ter colocado grana, por exemplo, em Casas Bahia. Também é uma empresa muito conhecida. E aí o cara botou a grana em Casas Bahia, em 2017. No início de 2017, ele botou a grana aqui. E aí, depois de estar ganhando, e é uma empresa muito conhecida, depois de chegar a ganhar 400 por cento, ele hoje está perdendo 88 por cento. Quando você vai somando, dentro da proporção da carteira, 8 mil que ganhou, 300 que ganhou, 80 que perdeu, 50 que perdeu, no final, no final, na média, o cara não vai ter ganho, nem de longe, próximo daquilo que ele imagina. Mas as pessoas só pensam que eles vão todos comprar a ação que sobe 8 mil por cento. E só ela. Mas não é assim que funciona. Não é assim, nem de longe que funciona. Na média, a maior parte das pessoas físicas não bate o Ibovespa. Então, o que o Ibovespa pagou de 2017 para cá, a imensa maioria das pessoas, não ganha do Ibovespa. Então, o Ibovespa, e isso não é uma opinião minha, isso são estudos. Então, o cara que comprou o Ibovespa em 2017, ganhou dinheiro, ganhou 90 e poucos por cento. Mas ele já esteve ganhando só 5% depois de dois anos, ou três, e ele agora está ganhando 90 e poucos por cento. 90 e poucos por cento é bem menos que o CDI, nessa fase aí. E o risco é enorme, porque pensa que em uma determinada fase ele chegou a ter um drawdown de 42%. Então, vamos dizer que o cara botou, quanto que isso aqui subiu? Se tivesse chegado a 100%, só para facilitar a conta. Então, o cara botou 100 mil aqui. Quando chega aqui, o cara tem 190 mil, ou 200 mil. Aí, o cara vê os 190 mil dele, virá 80 mil, 85, 90 mil, aqui. Quantas pessoas permaneceram na Bolsa? Quantas pessoas se liquidaram pelas operações aqui? Uma enormidade. Aí, o cara liquidou nessa queda para refazer a posição dele aqui em cima. Se fez, se voltou. Então, no final, o cara não ganhou nem os 90%. E quantas pessoas conseguem aguentar um drawdown de 50%? Você tem lá 100 mil reais na Bolsa, e você agora tem 50. Você dorme de noite? Não é fácil? Né? E se gurfa, eu tinha 100, agora eu tenho 50, e vou continuar, e vou ficar. Você não sabe se isso aqui vai virar isso aqui. Isso aqui foi 2008, tá? O cara que entrou no final de 2008 chegou a ter 47% depois de perda. Depois de 6 anos. Ou 8 anos, quase. Mas no intervalo, lá no início, ele chegou a ter 56% de perda. Aí o cara recuperou, falou, agora vai. E não foi. Pensa o cara que entrou em 2010, né? Na Bolsa. O cara ficou perdendo dinheiro, chegou a ter 45% de perda durante 6 anos. para agora, vou botar isso no semanal. Então, o cara que entrou lá em 2010, vou botar em 2010. 2010, 2010, está aqui. Então, o cara entrou na Bolsa em 2010. Aqui. E aí, o cara está até hoje, 14 anos depois, operando na Bolsa. E ele está ganhando 85%. São 14 anos, cara. Quanto foi a inflação nesses anos todos? Certo? Então, tem que ter muita noção do que está fazendo. A maioria não tem. Para vocês terem uma ideia, esse é o resultado do Ibovespa corrigido pelo IPCA. Isto aqui é a Bolsa vista do ponto de vista da inflação até dezembro. Janeiro está pior, porque caiu. Então, isso aqui é a Bolsa quando você corrige pelo IPCA. Quem entrou no auge logo antes de 2008 não recuperou o dinheiro ainda. Ainda está perdendo para a inflação. Nem no 0x0 o cara chegou. O cara que entrou em 2010, foi esse cara que eu acabei de mostrar, está perdendo também um dinheirão ainda. está ganhando quem entrou no fundo de 2020, mas o cara tinha que ser mesmo muito macho para comprar. Entrar na Bolsa no meio de um crash ou o pessoal que entrou lá em torno de 2016, já no fundão. Mas pensa o seguinte, a Bolsa vinha caindo há seis anos. O cara que comprou aqui, ou ele é muito sortudo, ou ele é muito macho, porque você tem seis anos de queda consecutivas da Bolsa. e o cara tinha que comprar ali. Não é fácil? A maior parte das pessoas não comprou aqui. Comprou já no final de 2016, início de 2017. E quanto que o cara está ganhando? Ele está ganhando a inflação? Está. Mas ele está ganhando só isso aqui. Ele está ganhando, vamos dizer lá, vinte e poucos por cento da inflação. Quanto que deu isso? Você pega um IPCA, um título do governo, risco, zero. Risco, um título do governo, Tesouro Direto, IPCA, risco, zero. Zero. O risco é nenhum. Aí você pega um IPCA mais cinco por cento, seis por cento, você vai encontrar hoje cinco por cento aí. Ou seis por cento, agora já não tem, mas já tinha há um pouco de tempo atrás e talvez aqui nessa época tivesse. Aí você pegava um título desse para daqui a, sei lá, trinta anos, vinte anos, tem título desse aí para vinte anos, quinze anos, e o cara está ganhando IPCA mais seis por cento há vinte anos. Quer dizer, ele está ganhando seis por cento ao ano sob o IPCA todo ano. Então, dá muito mais do que isso aqui. Por isso que eu falo, renda fixa é o caminho para a maior parte das pessoas. Eu, por exemplo, sou operador profissional de opções, não só de opções, mas de mercado. Então, eu estou aqui todo dia, o dia inteiro. Eu faço isso como profissional. A maior parte das pessoas não tem essa oportunidade, a maior parte das pessoas trabalha, tem outras atividades. O cara tem uma profissão, eu não, a minha profissão é essa. Então, eu ganho dinheiro no mercado? Ganho. Mas não é fácil, nem um pouco. Não é fácil. Eu tenho alfa sobre o Ibovespa? Tenho. Um grande alfa sobre o Ibovespa. Mas se eu tivesse que operar, sei lá, de acordo com as regras dos fundos, eu não teria. Então, você bota dinheiro no fundo e você perde dinheiro. Então, muito cuidado, muito cuidado. A venda de sonhos é intensa. Todo mundo vende sonho, todo mundo vende sonho.